Tá fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contemplou o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Mediocridade é falta de capa enche. Mediocridade é falta de capa enche.